Fala aí Malta do canal, tudo bem com vocês? Eu estou de boa, bom Malta, como promessa é dívida, eu decidi aqui nesse vídeo cumprir com uma promessa que eu fiz para vocês num vídeo que eu vou deixar aqui. Eu queria mostrar para vocês este parque, é um parque recente, ele foi habilitado, então como vocês podem ver nas imagens, hoje é feriado aqui, está bem cheio, lá tem um espaço onde é para crianças brincar. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no canal, mate, deixem aquele like pesado para fortalecer o canal, embora com o vídeo, não esqueçam de ativar as minhas notificações, para o youtube da hora de notificação que eu coloquei um vídeo novo aqui no canal, e fui! Então Malta, para começarmos o vídeo eu decidi mostrar para vocês como primeira parte aqui, tem várias outras partes, o parque está bem cheio, como eu já disse, hoje é feriado, não é? Então primeiro tem aqui um lugar onde é para crianças brincar, tem escorrega, tem mais outras coisas que eu não sei bem os nomes específicos, mas vocês vão ver aí nas imagens, quem souber, vai deixar aqui nos comentários o nome de cada coisa, porque eu não sei muitas coisas, cerca do espaço. Então temos aqui um lugar onde é para crianças, tem muita criança mesmo, tem muita criança, distanciamento social, já não quero ser respeitado. Então Malta, temos aqui um outro lugar onde é para crianças, eu tenho que parar o lugar, ali está muito barulho, temos aqui, um outro lugar, ali outro, e assim, em diante. E lá, mais para lá, temos um ginásio, né, que ainda não está aberto, está restrito por causa da pandemia, ainda está fechado, mas eu vou aproximar para mostrar para vocês como é que é, ali assim. Então Malta, como vocês podem ver aqui, temos aqui, esse é um ginásio, ginásio ao ar livre, né, e do momento é o lugar mais calmo do parque, porque ainda está fechado, eles ainda não liberaram para as pessoas poderem fazer os seus exercícios. Ali em cima tem um painéis solar que recargam, porque nessas partes onde as pessoas fazem esse exercício, tem umas coisas aqui que parece que conta o tempo e a caloria que a pessoa queimou, e acho que isso aqui é caro, não sei bem, mas é isso. Aqui é uma das partes do parque, e do momento, por estar restrito, é o lugar mais calmo, até agora, é o lugar mais calmo, e depois vamos mais lá em diante, então eu vou estar aqui a fazer alguns cortes, porque tem pessoas que não gostam de ser filmado, e aparecer no vídeo, então vamos respeitar a vivacidade deles. Bom, se não dá pra falar, se não dá pra falar Malta vai improvisar um áudio. E é isso, mano. Se o Ado não der bem, então, um depois vai fazer ele. O outro depois, depois, o outro para vocês. É muito, mas muito cheio. Então, não sei se o Ado estiver bem. Se o Ado estiver bem, só deixar aí nos comentários. É bom estar a fazer o que ele quer fazer aqui. É um lugar, né, onde tu lhe... Desde que o Parque foi aberto, muita gente... Miram fotos, faziam vídeos aqui. O Parque não está levando. É tudo isto. Daquele lado tem mais um lugar para as crianças visitarem. É isso. Encontramos um membro da família. Eu tive que encontrar aqui um lugar que é um bocado calmo, mas tem algumas pessoas que estão a cantar aqui. Então, é isso. Aqui está um bocado calmo, dá para falar qualquer coisa e parece que o Ado agora vai estar melhor. Mas é sempre tendo qualquer pessoa a passar a fazer qualquer coisa. Temos muitos cantores aqui na minha cidade que as condições não ajudam. Então, é isso, né? Nós estamos aqui, mas tem uma coisa que chamou... Tipo, chamou a minha atenção ali, assim, nós estávamos a passar. Como vocês puderam ver, não sei se observaram. Eu vou tentar pegar uma parte de vídeo, por causa de vocês. Nós estávamos a filmar lá, estávamos a gravar lá no início e passaram um jovem em frente da câmera, enquanto estavam a somar. Mas eles, quando queriam fazer a foto deles, a gente parou e eles podiam fazer a foto, mas estava a passar uma pessoa que é diferente de... de cor, né? Então, o que eles fizeram? Eles tinham que parar a foto deles para dar a verdade daquela pessoa só porque... Então, pessoal, eles tipo, como eu estava a dizer, eles tinham que parar e fazer o que estávamos a fazer. Só porque a pessoa que estava a passar, é uma pessoa que é diferente de cor, né? É uma pessoa branca, então eles tinham que parar. Mas quando foi a não saber, eles não pararam. Eles até fizeram o que estão... Eles fizeram a questão de passar em frente da câmera para poder interferir na gravação, mas quando foi a pessoa... Mas tá bom, é isso, as coisas já acontecem. Em suma, aqui ainda rola o quê? Aqui ainda parece que... Rola o racismo. Exatamente, a parte do racismo. As pessoas são diferentes de cor, parece que tem mais de lugar. Eu vou tentar fazer um vídeo mais detalhado para vocês, mas... Isso até agora não importa mais velho, só que chamou a minha atenção aqui para partilhar isso com vocês. E agora vamos partilhar aí. A vista aqui é muito... A imagem aqui, este é o Rio Chiveu. Sim, esse é o Rio Chiveu. Ele tem quase, mais ou menos, três, acho. Não sei bem, se são três ou quatro quilômetros de extensão, largura, essa coisa. Ali em si, mais para lá temos, este é o clube de golfe. Esta parte é onde as pessoas fazem um jogo bom. Esta é toda a parte, como vocês podem ver. É um espaço muito bem organizado e muito limpo. E é isso, né Malta? Espero que vocês estejam gostados desse vídeo. Se estão a gostar, deixa aquele like pesado para fortalecer o canal Malta. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like. E, epa! Estou marido a repetir várias vezes. Vocês também querem deixar um like para fortalecer mesmo. Vai outra, vai trazer mais coisas. E, epa! royal. Esse é o Brasil. O Brasil. Um lugar esta a presente. Esta é uma parte onde tem algumas informações da parte do parque. E como vocês podem ver. Are construção da neta de nossa vida. Indelезro donel e o Renan. Aqui na pellicola de todas as lindas, A gente tem uma infraestrutura diferente e a gente tem uma infraestrutura diferente e a gente tem uma infraestrutura diferente Então, só para salientar Magda Este é o maior parque de infraestruturas verdes de toda África Austral Não de toda África, mas de toda África Austral Eu não sei bem quais são os países que fazem parte da África Austral Temos Angola São países da SADG São vários países por aqui Acho 12 Angola, República Democrática do Congo Esse país e outros mais Então, esse é o maior parque de infraestruturas verdes de toda África Austral A África Austral é composta por 15 a 15 países É isso, entre 12 a 15 países Espero que vocês estejam a gostar bastante desse vídeo Se estão a gostar mais, inscreva-se no canal Deixa aquele like para fortalecer o canal Ativem as notificações que estamos juntos Ainda essa semana eu vou soltar um vídeo muito pesado para vocês Na verdade, o vídeo já está gravado, né? Só falta eu fazer a edição depois de mostrar para vocês como é que o vídeo está Aqui, temos mais uma parte Aqui, temos mais uma parte Aqui, temos mais uma parte Então, eu estou aqui a cumprir com a promessa Como promessa eu tiro Então, por causa disso Eu só vou pedir a vocês Só se inscrever ali no canal Para quem não é inscrito Só se inscrever ali Deixar aquele like Para fortalecer bastante o canal E fiquem ligados Vai ter muitos conteúdos Bons para vocês Então, é isso, né? Para quem não tem dúvida Acerca Vai como depois Vou fazer uma breve pesquisa E se eu preciso Deixar ai nos comentários Eu vou responder todo mundo Todo mundo mesmo Então, é isso Vou gravar Olha, já são quase, deixa-me ver aqui, já são 17h59, quase 18h mesmo, e olha só o que aconteceu, Marta, olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu, esta parte é aquela, é o lugar onde estava restrito, até agora ainda está restrito, vocês podem ver aqui, tem esta corda, né, que faz, quase tem, não é uma barreira assim, né, mas as pessoas, epa, vamos lá, deixar isso ali, segurar, e epa, já invadiram o local, né, e vocês podem ver aqui, eu vou tentar pegar uma barca para poder, explicar muito para vocês, porque, tem umas coisas muito interessantes aqui mesmo, que despertou muito a minha atenção, Marta, esse foi mais ou menos, então, Marta, esse foi mais ou menos o vídeo de hoje, aqui já está a escurecer, já não dá para fazer mais que muita coisa para vocês, espero que vocês gostaram bastante do vídeo, eu por mim, eu darei muitos likes, se fosse possível, então, é isso, espero que vocês gostaram desse vídeo, Marta, se inscrevam bastante aí no canal, muita gente está se inscrevendo nos últimos dias, então, eu quero pedir a vocês que não é inscrito, se inscrevam aí, Marta, deixa aquele like, e ative o sininho das minhas explicações, e assim vamos, vocês juntos, e depois, eu vou mostrar mais, e tipo, deixem aí, a sua, o que? Sugestão, opinião, opinião, sugestão do próximo vídeo, o que vocês gostariam de ver nessa cidade, porque tem muita coisa aqui, a gente ainda não mostrou para vocês, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aquele like, já está a escure, já não dá para fazer muita coisa, então, até o próximo vídeo, fiquem... Bom pessoal, já anointeceu aqui em Moçambique, concretamente na cidade da Beira. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Matheus, falo de Moçambique, na cidade da Beira. Bom, estamos a sair daqui, acabamos de fazer um vídeo para o canal, então fiquem ligados no canal, malta, se inscrevam para quem não é inscrito e deixem aquele like para fortalecer o canal. Então, vou mostrar um pouco de vocês como é que a minha cidade aqui, logo aqui, anointeceu. Então, depois vou mostrar também para vocês como é que a gente faz para poder pegar o transporte, existe transporte público e coletivo. Então, transporte público é um bocado difícil de pegar, eles trabalham com horário. Então, a gente vai tentar mostrar um bocado para vocês como é que a gente faz para poder pegar o transporte coletivo, porque o público trabalha com horário, então é um meio difícil a gente de pegar.